Olá, se você gosta de inovações e é apaixonado por mudanças e está buscando conhecer mais sobre como começar aquela tão sonhada reforma no seu apartamento, confira nesse vídeo as 13 etapas de uma reforma de apartamento e comece a planejar como dar aquele up com o seu toque pessoal no seu novo lar. Meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta e então fique ligado em tudo tudinho que eu preparei para você neste vídeo. Bora lá? Agora que chegou o momento onde você está de posse das chaves do seu tão sonhado apartamento e também está de posse da autorização para o início da obra do seu condomínio, vamos então conhecer a primeira etapa de uma reforma, as proteções. Todo mundo sabe que uma reforma está sujeita a poeira, a sujeira e os objetos podem ser riscados ou manchados com certa facilidade. As proteções são um cuidado especial que o empreiteiro precisa ter nas etapas de uma reforma para que o apartamento seja entregue em perfeitas condições de uso. Para que não haja danos recorrentes do período de reforma, proteger o que há de existente no apartamento é fundamental. As proteções mais utilizadas em uma reforma antes de começar aquele quebra-quebra são para os pisos, para as portas, as janelas e os vidros. Não tem jeito se a melhor alternativa de aproveitamento do espaço for a alteração da configuração original do layout do apartamento, realocar ou eliminar parede será necessário fazer a demolição no ponto de interferência do existente do imóvel. Mas atenção, antes de sair demolindo, derrubando parede ou qualquer coisa, busque saber qual método construtivo do prédio antes de fazer qualquer coisa. Esse é um cuidado muito importante que você deve ter antes de começar a sua obra. Repare que nessa planta nós temos pilares. É um bom indicativo no qual você pode começar a derrubar paredes, pois não se trata de um método de construção autoportante, ou seja, estrutural. Neste caso, várias paredes foram demolidas e reconstruídas. Note na planta. O segundo item é a demolição. Nessa etapa é importante termos muito cuidado com a acomodação do entulho dentro do apartamento. Em uma reforma de apartamento devemos sempre evitar acumular todo o material em um único ponto e de preferência espalhar os sacos da demolição com os resíduos por diversos locais dentro deste apartamento para evitarmos problemas ou comprometimentos com a estrutura do prédio, já que estamos falando de reformas em condomínios verticais. Já nas residências térreas não é tão necessária essa preocupação. Porém, em sobrados é sempre bom tomarmos a mesma medida de distribuir o peso do entulho por diferentes lugares do andar, ou já ir descendo para o térreo assim que possível para não sobrecarregar pontualmente a laje. O terceiro ponto, o descarte. O entulho é um material que muitas vezes pode ser reaproveitado em alguns programas de recuperação de material para reciclagem dentro da construção civil, mas isso ainda acontece muito pouco. Portanto, é necessário a contratação de caçambas, especialmente as que tenham autorização para o descarte em local correto. Não se pode nunca, 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 jamais deixar o entulho nas calçadas ou em terrenos, a vizinhança, terrenos vazios. Tal procedimento é passivo de multa, tanto pelo condomínio como pela prefeitura. E diga-se de passagem, com muita razão, né? Providenciar o descarte correto é um item importante e também uma preocupação ambiental. Não vamos sair poluindo, jogando sujeira pelo mundo, né gente? Por favor. O quarto item, a reconstrução. Depois que demolimos e mandamos tudo para a Shon, se o projeto especificar acréscimo de parede, é hora de construirmos tudo novamente. Paredes de alvenaria convencional ou drywall fazem um novo fechamento de um ambiente, gerando uma nova configuração do layout arquitetônico. Nessa hora, o arquiteto é quem vai especificar em projeto qual a melhor alternativa para a reconstrução da nova parede. Repare que vemos a seguir a demolição do nicho de uma parede onde será instalada um home theater e esse fechamento será feito com drywall. Quinto item, as instalações prediais. A instalação elétrica, por exemplo. Vamos começar por ela. Toda reforma de apartamento demanda novos pontos de instalação elétrica, além de previsão de automação e infraestrutura de ar condicionado. Para esse tipo de serviço, será necessário contratar um eletricista, pois é ele quem vai puxar os novos pontos da tomada e da iluminação. Dentre as etapas de uma reforma, essa é a fase que também são previstas as passagens das tubulações secas, os chamados conduítes para os novos pontos de iluminação do teto do gesso que serão interligados e levados ao quadro de distribuição de energia. Nesse item, também temos o ar-condicionado e a automação. O eletricista, juntamente com o técnico da empresa de automação, são quem vão cuidar dessa parte do projeto. É extremamente importante que seja preparada nessa etapa da reforma a infra do ar-condicionado. Não esquecendo das instalações dos dutos e deixar previstas as passagens para os serviços de automação, como dimerização, automação de persianas, caixas de som de teto, entre outras cossitas más. Por isso, é sempre bom consultar uma empresa de automação e ar-condicionado bem antes, para que sejam escolhidos serviços especiais a serem instalados e também o cálculo correto da carga do ar-condicionado, em BTUs e etc. Obviamente, de acordo com o permitido pela construtora. Por isso, consulte sempre o manual do proprietário, para estar por dentro do que pode ou não pode ser feito dentro de uma reforma. Nesse item de instalações prediais, ainda temos a instalação hidráulica, para mudanças de pontos de água, de bacias sanitárias, chuveiros, torneiras ou acréscimos de novos pontos hidráulicos, bem como a instalação de pontos de água quente, duchas higiênicas e etc. Para isso, você vai precisar de um bom encanador. Enquanto estivermos na parte da reforma onde tem quebradeira, esta é a hora de realizarmos toda e qualquer mudança. Tanto o encanador como o eletricista vão rasgar toda a sua parede para a realização dos novos serviços. E é melhor que eles sejam feitos durante essa etapa da reforma e antes de qualquer acabamento, para evitar o retrabalho e, consequentemente, o desperdício. Ninguém quer jogar dinheiro fora, né? Especificamente para esse trabalho de rasgos, quebradeiras e reconstrução de paredes, você vai precisar de um pedreiro. Sexto item, o gesso. O fogo de gesso é uma das etapas da reforma mais demoradas, porém, depois de pronto, é ele quem vai dar todo o charme no seu apartamento. O gesso possui toda uma infra de alumínio e sustentação que são fixadas nas placas e seladas em uma espécie de pó de gesso. Nessa fase, já deve ter sido passados toda a infra dos itens anteriores mencionados nesse vídeo. E também deve ter sido marcados os pontos da iluminação através dos conduítes. É o gesseiro que vai fazer as tabicas e os detalhes da iluminação, como, por exemplo, as aberturas das sancas e do cortineiro. Essa etapa da reforma é um pouquinho mesmo agoniante, pois essa fase faz muita, mas muita sujeira. O gesso em pó, utilizado para dar acabamento, impregna em tudo, fácil, fácil. E aí, hum, é sei, é difícil. Sétimo item, o amaciamento de portas e paredes. Quando a construtora entrega um empreendimento, o acabamento, infelizmente, não é lá grande cinco estrelas, não. É passado uma massa fina de gesso por cima de uma pinturinha básica, e olha lá. Por isso é que fazemos sempre o amaciamento das paredes, que é a aplicação de uma massa corrida com o lixamento posterior. Se você não se atentar e quiser economizar pulando essa etapa, hum, você poderá ter problemas com imperfeições nas paredes, que serão claramente percebidas com o reflexo da luz. Assim que forem instaladas as luminárias, claro. Para as portas, a mesma coisa. Elas precisam ser lixadas, amaciadas e repintadas, para dar um melhor acabamento no aspecto final. Assim como a instalação do gesso, o amaciamento também faz muita sujeira. E é por isso sempre que realizamos os serviços que causam bastante sujeira, antes de darmos início aos acabamentos finais. O que nos leva ao oitavo item deste vídeo. A instalação de bancadas, mármores e granitos. É aconselhado que antes de darmos início à instalação dos revestimentos, seja instalado todas as bancadas. Sim, alguns tipos de pedras produzem também um pó que suja muito. Então, é melhor instalar as pedras antes dos revestimentos, principalmente as paredes e também pela segurança, já que elas estarão chumbadas dentro das mesmas. A pintura. Depois de amaciadas as paredes, podemos dar início à pintura, que ainda não é a fase final. Mas trata-se apenas de uma opção de darmos um pré-acabamento, enquanto as outras etapas da reforma ainda estão em andamento. Essa primeira demão de tinta é preferencialmente realizada antes da instalação dos revestimentos, para evitarmos mancharmos o piso. Depois de instalados os pisos, podemos dar continuidade nos serviços da pintura final, desde que protejamos o piso já assentado, of course. E agora sim, os revestimentos. Depois da realização de todos os serviços que causam sujeira, é que partiremos para a instalação dos pisos, porcelanatos e azulejos. Por quê? Para evitarmos sujar ou manchar sua cerâmica ou seu porcelanato, claro. No caso dos pisos de madeira e derivados, vale a mesma premissa. Esses serão os últimos dos últimos a serem instalados, para evitarmos problemas com manchas, riscos e outras coisas. É necessário proteger ao máximo a pintura durante esta fase. Algumas proteções de parede podem ser utilizadas durante a realização do contrapiso, para evitar que manchemos a pintura. Neste caso, ainda serão dadas mais algumas demãos de tinta na parede. Então, por isso, devemos sempre proteger as paredes para eventuais respingos de cimento. Um item muito importante que deve ser verificado antes de darmos início aos trabalhos de colocação de revestimentos, é o nivelamento do piso. Principalmente se tratando de um imóvel novo, onde você é o primeiro a morar. Pois assim como no caso do nivelamento das alvenarias, O mesmo pode ocorrer com o piso, que pode estar totalmente fora do nível. Não pense que é porque seu imóvel é novo que ele foi feito perfeitamente dentro dos níveis. Mas como assim? Por que isso acontece? Porque as construtoras, ao entregar o apartamento, elas entregam apenas com uma pequena regularização direto na laje. E não com um contrapiso, como deveria de ser. Sendo necessário, então, o nivelamento deste piso para o assentamento dos revestimentos. Fique atento a esse item, porque imagine assentar o piso sem ter checado o nível. A tragédia aqui não é. Como consequência dessa má execução, Será muito provavelmente também necessário acertar a altura das portas. Pois elas poderão ficar justas e rentes ao novo piso. Portanto, muito cuidado com esses pormenores em vistorias na hora da entrega do seu imóvel. É a qualidade da regularização do nivelamento é quem vai determinar o bom resultado no momento da colocação do seu revestimento. Porque a verdade aparecerá justamente nesse momento da instalação. E é chegada o momento da colocação das luminárias. Com a finalização dos serviços de gesso e a primeira de mão da pintura, Podemos dar início à instalação das luminárias, segundo o projeto executivo Lúmino Técnico. É de acordo com esse projeto que o eletricista já vai poder instalar as aberturas das luminárias embutidas, Cortando o gesso e instalando as luminárias. Nessa fase da reforma, ele também pode instalar as tomadas, interruptores, E caso queira, já finalizar essa etapa da reforma e deixar tudo, tudinho funcionando bonitinho. Marcenaria e planejados. Uhul! Eis a etapa final da reforma, onde finalmente já estão entrando as instalações dos armários. Este é o momento em que a obra está limpa, praticamente livre do pó e daquela sujeira grossa do entulho E de tudo que polui e suja o seu apartamento. Os instaladores devem tomar muito cuidado durante a instalação para não riscar, sujar os pisos e as paredes. Por isso, contrate sempre empresas que dão garantia da qualidade da mão de obra durante a instalação. E proteja sempre o piso da instalação até o aceite e entrega da obra. Depois que tudo está colocado no seu devido lugar, chegou o momento da limpeza da obra. Um bom empreiteiro sempre tem o cuidado de manter a sua obra o mais limpa possível. Mas para habitar no seu novo lar, você vai precisar realizar uma limpeza mais fina de todo o apartamento. Para essa etapa, você tem três opções. A primeira, alguns empreiteiros realizam o serviço de limpeza para você, já deixando a obra limpinha para habitar. A segunda, você pode contratar uma empresa que realiza esse tipo de serviço ou uma pessoa física mesmo para limpar tudo para você. E no terceiro, caso seus recursos financeiros sejam limitados e você goste de uma boa faxina, você mesmo pode fazer a limpeza. E o último item, e muito importante por sinal, é a entrega da obra pelo empreiteiro. Quando você inicia uma reforma, você entrega a chave do seu apartamento a esse empreiteiro. E essa chave, ela passeia por várias mãozinhas dentro da sua reforma. Para sua segurança, na hora da entrega, o empreiteiro solicita a troca da fechadura do apartamento e ela acontece na sua presença. O empreiteiro faz a checagem dos serviços realizados e entrega a obra formalmente. E aí, meu querido, é só chamar o caminhão da mudança. Viu só quanta coisa você precisa saber antes de dar início àquela tão sonhada reforma? Pois bem, saiba que tudo dá muito trabalho, mas o resultado, quando bem executado, vale muito a pena. Você gostou desse vídeo? Ele foi útil para você? Então, deixe o seu joinha, clique nos sininhos para ativar as notificações e conte-me aqui nos comentários o que você achou das minhas dicas. E é isso aí, espero você então no próximo vídeo. Tchau, tchau!